Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil Hoje em destaque a posse e os recados de Simone Tebet ao assumir o Ministério do Planejamento e a ideia que foi apresentada pelo embaixador argentino de uma moeda comum e que gerou irritação não com o embaixador, mas com jornalistas da parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad Oi Felipe, bom dia Salve, salve Raiz, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, sextou Sextou e hoje tem reunião ministerial também e ontem a ministra que tomou posse à frente do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet Vamos ouvir o que ela disse para você comentar Ela declarou que avisou o presidente Lula sobre as divergências que tem com ele, com a equipe na área econômica Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área Fui parar na pauta econômica E aí, numa conversa que tive com o presidente, ele nos alto da sua sabedoria me entregou um envelope Não estava a mão, como muitos disseram, estava impresso E ele disse para mim, não abra agora, passe o Natal tranquilo com a família E na segunda-feira nós conversamos E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei Presidente, agora fiquei curiosa, a hora que eu abri o envelope Estava lá, Ministério do Planejamento e Orçamento Quando eu abri a minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco Porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta Ministro Haddad, Ministro Alckmin, Ministro Esté Nós temos divergências econômicas Ele simplesmente me ignorou como quem diz É isso que eu quero Porque eu sou um presidente democrata E um presidente democrata não quer apenas os iguais Quer os diferentes para se somar Porque é assim que se constrói uma nação soberana Igual, justa e para todos E aí, Felipe, como você vê essa chegada de Simone Tebbit Ela chegou a falar num quarteto dela com Haddad, Alckmin e Esther Dweck Pois é, Raiz Em primeiro lugar, eu tenho que destacar a habilidade verbal da senadora Que agora está livre Porque ela chegou ao Senado em 2014 Para um mandato de oito anos Que se encerrou agora em dezembro Teve até um discurso de despedida no Senado Ela tem uma capacidade cognitiva E de articulação verbal Muito superior à da média dos políticos brasileiros E ela é muito habilidosa politicamente Você veja que ela fez aí nesse discurso que a gente acabou de mostrar É toda uma reverência ao Lula Eu tenho dito que o Geraldo Alckmin tem sido o padrão No qual os outros ministros poderiam se mirar Para aderir a essa retórica lulista Essa retórica petista O Geraldo Alckmin, vice-presidente da República Que já foi adversário no passado Quando era do PSDB Ele presta todas as reverências ao Lula Ele coloca lá o Lula no patamar mais alto Ele elogia Gwenzel Hoffman, Fernando Haddad Antes de falar qualquer coisa Tudo com muito cuidado E a Simone Trebet, ela incorporou nesse discurso Ela coloca até essa aura um tanto mítica do Lula Que tanto agrada aí à esquerda petista Do alto da sua sabedoria E aí tem toda essa história Que tem um quê de fábula Ele me entregou um envelope na mão Não estava escrito à mão Como alguns veículos disseram Mas ele estava expresso Estava impresso E ele falou de passar o Natal com a família Depois conversamos Mas eu fiquei curioso Abri E estava lá o nome do Ministério Do Planejamento Mas a Simone Trebet era cotada Para o desenvolvimento social Ou queria, na verdade Controlar ali os programas De transferência de renda Isso poderia cacifá-la eleitoralmente Nós comentamos aqui na coluna Que havia uma resistência do PT De que ela ganhasse tamanho Protagonismo Sobrou para ela O Ministério do Planejamento Que é um prêmio de consolação E aí ela fala Quando eu falei que eu tinha divergências Nessa pauta Que é a pauta econômica O Lula ignorou E isso assim seria Uma declaração De que, olha Ele ignorou Ele teve que fazer isso Para dar uma contrapartida A candidata derrotada No primeiro turno Que apoiou De uma maneira decisiva O Lula no segundo turno Só que aí ela interpreta Essa indiferença do Lula A declaração dela Ele ignorou como quem diz É isso que eu quero Porque os democratas Não querem só iguais Eles querem os diferentes também Então ela dá assim Todo um peso É que na verdade É simplesmente Você dourar a pílula Do Tomalá Dakar O Lula não quis ser visto Como alguém grato Com uma mulher É que teve um apoio decisivo Mas reservou para ela Um ministério É do segundo núcleo Não foi daquele Primeiro núcleo Das pastas mais importantes Esses ficaram com os petistas Principalmente ali O Ministério da Fazenda Com o Fernando Haddad A Simone Tevez Tentou turbinar O planejamento Turbinar o prêmio De consolação Trazendo o PPI O programa de parceria De investimentos Mas houve resistência Também Para ceder ao planejamento Esse programa Que cuida das concessões E ele ficou no guarda-chuva Do Ministério da Casa Civil Que é comandado por quem? Rui Costa Um petista Que acabou de ser governador Da Bahia Ela quis trazer Os bancos públicos Banco do Brasil A Caixa Econômica Federal Também para turbinar Esse ministério Esse prêmio de consolação Mas os petistas deixaram? Não Houve resistência Fernando Haddad Não quis tirar Esses bancos Do seu guarda-chuva Então tudo ficou No Ministério da Fazenda No planejamento Ela tem um mecanismo Ali à disposição Que ela citou no discurso De avaliação Das políticas públicas O que é realmente Importante Vamos ver Se ela consegue Fazer um bom trabalho Nesse sentido Porque falta no Brasil Avaliação E relatório Técnico Objetivo Detalhado Minucioso Sobre aquilo que funciona Aquilo que não funciona E por que Então É preciso instaurar Esse tipo de procedimento Para que haja mais Pragmatismo Nas decisões Sobre políticas públicas Tudo no Brasil É feito Com esse curto prazismo Com esse oportunismo Conforme a conveniência Do momento E a gente Não produz A gente que eu digo As autoridades Na esfera pública Produz relatórios Produz estudos Essa é a palavra Que eu estava procurando Sobre aquilo Que realmente funciona E atinge Ali o interesse público De uma maneira Que traga um resultado Para o país É claro Que pode haver ruídos Nessas divergências O Lula vai chegar Para arbitrar E a menos que ele esteja Com a capacidade cognitiva Muito prejudicada Comprometida De alguma forma O Lula tende Em algum momento A não seguir Essas velhas ideias Petistas Aí Que apontam Para uma irresponsabilidade Fiscal Para um excesso De gastança Toda essa política De você achar Que expandindo Os gastos públicos Você vai ter Crescimento econômico As reações Do mercado Dos economistas liberais Tem indicado Que isso aí Não dá certo E pode levar O Brasil Para um lado Muito ruim Chegando perto De um cenário Como esse Não se duvida Que o Lula Possa virar Um pouquinho A direita Vamos ver Se ele Se ele vai ter Esse desprendimento Obedecendo Ao critério Do primado Da popularidade E da sustentabilidade Política Sim Vamos acompanhar Então Até porque Hoje vem A primeira reunião Ministerial Também Aliás Só complementando Sobre isso Já que você citou A Simone Me parece Alguém Que está Com um discurso Afinado É muito Mais afinado Assim como Geraldo Alckmin Do que Esses ministros Mais aloprados Que assumiram Com uma grande Empolgação O cargo E saíram Falando besteiras Como O melhor Exemplo É o Carlos Lupe Ministro da Previdência Que mostrou O seu negacionismo Previdenciar Dizendo que a Previdência Não é Deficitária E é um dos Motivos pelos quais Haverá essa reunião Bom, vamos falar também Sobre uma ideia Que foi discutida Entre o ministro Da Fazenda Fernando Haddad E Daniel Scioli Embaixador da Argentina No Brasil Ele esteve essa semana Com o Haddad E falando A jornalista Após o encontro Vamos ouvir O que ele disse O embaixador argentino Ele contou Que os dois Trataram da criação De uma moeda comum Para o Mercosul O Brasil é o parceiro Número um da Argentina E em um contexto De crise E a globalização A vontade de fortalecer Toda a nossa região E a nossa complementação Haddad De um economista Que tem uma visão Muito produtivista Uma visão da economia real Um compromisso Muito forte Também Com o grande objetivo De a moneda comum Que será também De um impacto positivo Isso não significa Que cada país Não tem sua moneda O que significa Uma unidade Para a integração E aumento Do intercâmbio comercial Em todo este bloco Regional Que como disse O presidente Lula Fortalecer o Mercosul Ampliar a União Latino-Americana É muito importante Bom, o embaixador Disse então Que o Haddad Tem um compromisso Muito real Com o grande objetivo Da moeda comum E ontem O ministro se irritou Com perguntas De jornalistas Sobre o tema Após a posse De Simone Tebert Vamos ouvir Mandou se informar Primeiro Bom, mas Foi o ministro O embaixador argentino Quem falou Sobre o assunto Hein, Felipe? Exatamente, Raizen Como disse A Andresa Mataz Do Estadão No Twitter Resumiu muito bem Vá se informar É a antessala Do cala boca Quer dizer Para um grupo político Que ao longo Dos últimos quatro anos Apontou de maneira crítica As reações De Jair Bolsonaro À imprensa Aquela agressividade Aquela hostilidade Com que Jair Bolsonaro Respondia À jornalistas Responder dessa maneira É algo assintoso E é por si só Não é nem só Pela comparação Eu não tenho aqui Um vídeo Não foi divulgado Da reunião Do Haddad Com o embaixador argentino Para a gente Poder avaliar Exatamente aquilo Que o Haddad falou E aquilo Que o argentino Entendeu É estranho Que o argentino Tenha vindo a público Dizer que o Haddad Tem o objetivo De estabelecer Uma moeda única Sem que o Haddad Tenha falado nada Nesse sentido Imagino que algo Na conversa Tenha passado por aí Agora independentemente Do que rolou Nos bastidores O embaixador argentino Trouxe essa informação A público Depois de uma reunião Com o Haddad De que ele tinha o objetivo De estabelecer A moeda única De maneira que Isso se torna Algo claro A ser questionado Por um jornalista Para o ministro Da fazenda Já que é uma questão De interesse público Para onde está indo Esse governo Esse governo pretende Como disse O embaixador argentino Construir Esse pacto internacional De moeda única Com outros países Latino-americanos É uma pergunta Absolutamente legítima Que faz parte Da liberdade de imprensa E o Haddad Irritado Fala isso Para o jornalista A quem ele deve Pedir desculpas Vá se informar Primeiro O jornalista Estava informado Estava informado Por uma autoridade Pública Que publicamente Disse aquilo Que poderia ter sido Conversado Numa reunião Com o próprio ministro Quer dizer É uma falta De educação Uma falta De respeito De gente Que está incomodada De repente Está irritadinho ainda Porque foi atropelado E a repercussão Foi ruim Na questão Da desoneração Dos combustíveis Porque ele Pediu que o Paulo Guedes Se abstivesse De tomar Qualquer decisão Ele queria a volta Do imposto Sobre combustíveis O Lula sentiu Que perderia popularidade A popularidade do Lula Vem em primeiro lugar Como critério E não quis subir A rampa Junto com a inflação Prorrogou A desoneração Dos combustíveis Contrariando A iniciativa Do Haddad Não sei Qual é o nível De tensão Que ele está Com a vigilância E a cobrança E os próprios Duelos internos Dentro do governo Agora está muito Melindroso O ministro O que é isso O jornalista Está perguntando Pede desculpa Toma jeito O governo Começa muito mal No tratamento Com a imprensa E olha que Isso veio dias depois Desses relatos Que pipocaram Na imprensa Também De que a Janja A primeira dama Queria evitar A presença De jornalistas No coquetel De posse No Itamaraty Aí o assessor Do Lula José Crispiniano Disse que a iniciativa Foi dele Não dela Mas há outros relatos De que foi dela Sim Então Está havendo Muito medo Viu Muito medo Do jornalismo Jornalismo independente Como deve ser E a gente A gente vai continuar Fazendo jornalismo E fazer jornalismo Inclui Perguntas Incômodas Para autoridades Públicas Aí está Felipe Moura Brasil Conosco Nessa Primeira semana De janeiro E vamos em frente Semana que vem Tem mais Segunda semana Do governo Lula A coluna de hoje Daqui a pouquinho Estará no Radioodorado.com.br Também nas plataformas De áudio Obrigado Felipe Bom fim de semana Muito obrigado Raizen E seria melhor Que o Brasil Em vez de importar Os problemas econômicos Da Argentina Como a moeda única Importasse o Messi Assim como Aí estava bom O Arrascaeta Aí estava bom O Arrascaeta O Uruguai Grande abraço Valeu Tchau Valeu Tchau Valeu Tchau